Sim, eu quero a santidade. E você também. E se o mundo quiser te julgar, fique bem à vontade. Você busca a santidade naquilo que fala. Você busca a santidade naquilo que pensa. Você quer a santidade naquilo que faz. Você não precisa se incomodar com o que pensam ou o que deixam de pensar. Apenas reze por eles e peça a Deus que eles encontrem o mesmo desejo de santidade. Como diz a oração da couraça de São Patrício, essa oração poderosa e que nos protege de todo o mal. Cristo na boca de quem fale de mim. E diga para você mesmo, para você mesma, eu quero a santidade. Eu quero estar sempre contigo, Jesus. Olha o que Deus fala para você hoje na sua palavra. Carta de São Paulo a Timóteo. O teu ensino seja conforme a sã doutrina. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. meu amado e minha amada, não há outra forma se não a busca pela santidade. Tem gente que não acredita na santidade e no chamado que Jesus nos faz a esse caminho. Essas pessoas repetem sempre a mesma frase. Nós somos o que nós somos. O problema o problema dessa frase é que ela tem um ponto final. E o chamado que Jesus nos faz é exatamente para que não tenhamos nunca um ponto final. A busca é constante. Lutar até chegar ao céu. Pois a felicidade em Cristo Jesus é garantida. Santidade é sinônimo de felicidade. Amém. Toma posse. É Deus falando ao teu coração com muito amor. Esse convite é cheio de amor. Proclame nos comentários Eu quero a santidade. Escreva nos comentários para que os seus próprios olhos leiam e tomem posse dessa graça santificante. Marque as pessoas que você ama aqui para que elas também possam tomar posse da santidade. Envie essa palavra nos links de WhatsApp e envie a todas as pessoas poste nos seus stories. E eu te convido a nos encontrarmos no nosso grupo de oração Exército de Deus de segunda a sexta-feira às 13h e às 19h. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube Ana Clara Rocha Se inscreve ativa o sininho e deixa o joinha. Que Deus te abençoe. A paz meu amado e minha amada. Amém.